Somos discípulos de Jesus Cristo. De acordo com as palavras de Néfi, acreditamos em Cristo, falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo. Para aqueles que creem, as três palavras de maior impacto que ele proferiu foram, Vem e segue-me. Quando um escriba perguntou-lhe qual era o mandamento mais importante, Jesus respondeu, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Usando o padrão para estes dois mandamentos, como podemos seguir a Jesus? O exemplo do Salvador sobre o amor recíproco entre ele e o Pai sempre ficou evidente. As orações, constantes, longas e sinceras feitas pelo Salvador, estabeleceram um exemplo vigoroso para nós. O amor do Pai por seu filho também sempre esteve presente, particularmente no batismo feito por João. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. A união entre os dois evidencia-se quando o Salvador diz, eu e meu Pai somos um. Entendendo a sua vontade e a do Pai, podia ser um pouco diferente por um breve momento, como no Getsemane. A oração é um forte princípio de ação. O Salvador disse que se tivermos fé e não duvidarmos, tudo o que pedirmos na oração, crendo, o receberemos. Nosso amor pelo Salvador deve ser acompanhado pela ação. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Consideremos agora o segundo desses grandes mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou o seu complemento no mais alto nível, ensinado aos apóstolos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E, embora um convite para jantar feito a um vizinho é uma demonstração de amor, o Salvador escolhe um exemplo mais difícil quando o doutor da lei lhe pergunta, e quem é o meu próximo? Segue a história que todos conhecemos sobre um homem que viajava de Jerusalém a Jericó. E, depois de assaltado e espancado, foi deixado na estrada, meio morto. O levita e o sacerdote viram-no, mas passaram de longe. Porém, um samaritano, cujo povo era desprezado pelos judeus, teve compaixão e cuidou dele. O samaritano não perguntou àquele homem qual era o seu grupo étnico. Antes de ajudar, Jesus concluiu essa vigorosa história com a domestação. Vai, tu, e faz o mesmo. Em toda a grande cidade, existem aqueles que se encontram espancados e abandonados, os sem-tetos, pouco favorecidos, famintos e doentes. Há quem diga que é muito fácil condenar essas pessoas, como os amigos de Jó, sobre todos os erros que deve ter cometido para chegar até o ponto. Entretanto, antes de passarmos de longe, como o levita ou o sacerdote, consideremos a demonstração do Salvador. Vem e segue-me. Lembremos-nos de que o Salvador não tinha casa, possuía somente as roupas do corpo. Quase sempre sentia fome. O que ele faria? Não há dúvida quanto ao que ele faria. Seria misericordioso e lhes ensinaria. Há muitas maneiras de ajudar os sem-teto, entre elas a doação de tempo, bens e dinheiro. Há grupos de ajuda humanitária, entidades que lidam com esses problemas. No entanto, parece-me que precisamos também demonstrar piedade por eles. Os princípios estabelecidos pelo bem-estar são um bom guia. Devemos lembrarmos de que sempre haverá pobres entre nós. O Salvador enfatizou esse princípio quando falou do dia dos julgamentos. Sobre a separação dos bodes e ovelhas. Então, os justos lhes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo na prisão e fomos te visitar. E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pedro enfatizou a importância da caridade quando disse, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Mormon expressou sentimentos similares. Portanto, meus irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é a maior de todas, porque todas as coisas vão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos que a possuírem no último dia, tudo lhes irá bem. Jesus tanto ensinou quanto exemplificou os atributos pessoais que devemos ter ao tentar segui-lo. Essas qualidades incluem amor, mansidão, humildade, compaixão, sede de justiça, orar sempre, ser misericordioso e limpo de coração. Não devemos julgar os outros. mas fazer ao próximo o que gostaríamos de que fizessem a nós. Ele nos ensinou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Diz que o que um homem pensa em seu coração é tão importante quanto as ações que pratica. Foi ordenado que perdoemos a todos e que amemos a nossos inimigos. Não só devemos ser pacificadores, mas também exultar quando somos perseguidos. Ele nos aconselhou a darmos esmolas, orar e jejuar em segredo. Ele ensinou-nos a oferecer a outra face e caminhar a segunda milha. E admoestrou especialmente a juntar nosso tesouro no céu e não na terra. Ao contemplarmos o verdadeiro significado do convite Vem e segue-me, temos muito a aprender e muito a fazer antes de podermos cumprir esse mandamento. Entretanto, durante os primeiros 30 anos de sua vida em Nazaré, Jesus aparentemente dedicasse tão pouca atenção a si mesmo, embora vivesse uma vida sem pecado. Isso nos serve de incentivo para fazermos o melhor em nossa humilde caminhada sem chamar demasiada atenção para nós mesmos. A admoestação Vem, Segue-me e a pergunta O que faria Jesus nos oferecem excelentes diretrizes para a vida. Se dedicarmos mais atenção a essas diretrizes, podemos tornar-nos mais semelhantes a Cristo em nossos pensamentos e ações. Do Salvador, que é o nosso grande exemplo, presto meu solene testemunho de que Ele vive, em nome de Jesus Cristo. Amém.